Eu compro uma xampona A fureira engascada, não sai do necunhé Toca tão desafinada, que já foi aperitada De sanfona do casu Quando toqueira na show, logo quem me contratou Manda eu tomar saque Disse ao empresário Pento, que eu ainda me rebento De tanto tocar sanfona Quando puxa a meu fóre, o prateia não me engole Todo mundo me abandona Os sonhos lourados são livres Parou pro senhor Rodrigues Grave esse Japão aí Ele disse seu cafuna Vai tocar o seu sanfona Rá na ponte do Paris Eu compro uma sanfona Rá na noroja do Japona Perto do praça da ser Metodeiro no danada A fureira engascada Não sai do necunhé Toca tão desafinada, que já foi aperitada De sanfona do casu Quando toqueira na show, logo quem me contratou Manda eu tomar saque É Alga-oja Alga-oja Alga-oja